Olá, gente! Tudo bem com vocês, meu povo? E aí, bora garimpar, bora fazer caixinha sustentável, gente, querendo garimpar, querendo fazer caixinha sustentável, é muito fácil, gente, chama lá no WhatsApp, no 051996667813, chama lá, chama lá, vem fazer tua caixinha, enviamos para todo o Brasil, gente, temos desconto no frete também, tá? Temos um descontinho no frete, o frete, ele não é o mesmo valor de um correio normal, tá? Ele tem descontos, tá, gente? Então, ele sai um pouco mais barato do que você pagaria aí num frete normal do correio, tá? É porque a gente tem parceria mesmo, tá? Hoje, eu tô aqui nesse espaço maravilhoso, cheio de roupa, gente, e é daqui que a gente vai fazer o vídeo, tá? Então, meu povo, bora começar com a peça 1, tá? Peça 1, gente, ó, se vocês escutarem um barulho, vento, é porque tá se armando um temporal aqui no sul, gente. Por isso que eu não gravei lá na frente, porque lá tem muito barulho, tá? Então, ó, vou começar com essa t-shirt, gente, estilo militar, né? Maravilhosa, uma blusinha bem bonitinha, ó, tá? Pra quem gosta de uma peça diferente, ela tem brilho, gente, ó, ela tem brilho, tá? Ela tem umas pedrarias aqui que dá todo um diferencial na peça, tá? Ela vai servir um 38, ela vai servir um tamanho P, tá, gente? Ela não serve mais que P, ela só vai servir um tamanho 36, 38, tá? Um tamanho pequeno, tá, gente? E essa t-shirt, ela tá 15 reais, tá? Peça número 1, tá, gente? Peça número 2 é uma saída de praia, olha que bonita essa saída de praia, gente. Ela também vai servir um tamanho pequeno, tá, gente? Ela vai servir um 38, 40, ela não é grande, gente, tá? Ela tem 90 de busto, ela vai servir um tamanho P, um 38, 40, tá? Ó, ela é assim, com esse detalhe. E essa saídinha de praia também tá 15 reais, tá, gente? E tu pode amarrar aqui na cintura aqui, puxar, tá? Ó, ela é um off-white, ela não chega a ser branco, tá, gente? Bem bonita. Peça número 2, tá? Peça número 3 agora, gente, eu vou trazer algo de inverno, tá? Peguei aqui no meu depósito, ó, esse casacão aqui de inverno, esse tricôzão, ele é da marca Boneterrier, tá? Boneterrier, que é uma marca boa, tá? Tem qualidade. Ele vai servir um tamanho G, tá? Ele serve um tamanho G e hoje ele tá 30 reais, tá, gente? Ele é um Boneterrier, acho que é assim que fala, que é uma marca bem boa, tá? Ele é bem bonito, ele é bem quentinho, tá? Isso aqui, gente, com uma base, com uma base bem simples por baixo, tu já vai tá bem quentinho no inverno, né? Maravilhoso. E ele tá semi-novo, tá? Peça 3, tá, gente? Peça número 4, temos esse coletinho aqui, que ele é bem bonito, ó, com esses pelinhos assim, pelinhos de qualidade, tá, gente? Gente, lindo, lindo, lindo esse colete, tá? Ele vai servir, gente, esse colete, 90 de busto. Ele vai servir um 38, 40 também, tá? Ele não veste mais que M, tá, gente? Ele é pequeno, tá? Esse aqui, ele tá 28 reais, gente. Lindíssimo esse colete, tá bem conservado, eu acho que vale super a pena. E ele é um colete de qualidade, tá? Peça número 3, esse aqui. Peça número 4, aliás, esse aqui é o 4, gente. Peça número 5, agora. Esse colete aqui, marronzinho, ó, que bonitinho, gente. Ó, ele é de camurça, tá? É um coletinho de camurça, bem bonitinho, ó, nesse tom de marrom, com essas franjinhas. Dá todo um diferencial pra ele, tá bem conservado. Ele vai servir um tamanho 40 também, 40, 42, tá, gente? Ele vai servir um tamanho M, tá? Ele não veste G, tá, gente? Ele vai vestir um tamanho pequeno. E esse colete, ele tá 20 reais, tá? Lindíssimo esse colete. Próxima peça, gente, peça número 6. Também é outro colete, bem na pegada daquele marrom ali, com franjas. Só que esse aqui, ele é um pouco mais curto, ele não é tão alongado quanto o outro, né, ó. Esse também vai servir um tamanho pequeno, tá, gente? Ele tá tamanho P aqui, ele vai servir um 38, 40, tá? Bem bonito de camurça também, ó, nesse tom de azul, ó, tá? Também tá 20 reais, tá, gente? Esse coletinho aqui, bem bonitinho, ó, tá? Pra quem gosta de peças de feriantona, né, gente? Peça diferente, ó, tá? Esse aqui é a peça número 6. Peça número 7, essa blusinha, um verde água, bem bonito, ó. É um verde água, bem bonito. Ela é uma batinha, tá? Ela é uma bata, ela tem esses detalhes em pedrinhas, assim. Ela tem essa manga morcego, ela fica bem bonitinha no corpo, gente. Essa aqui eu já experimentei ela, tá? Ela era uma peça que eu desapeguei, ela tá bem conservada. E ela tá 15 reais, tá? Bem bonitinha essa blusa, tá? Ela serve até um tamanho G, tá, gente? Ela serve G. 42, 44, ela serve porque ela já me vestiu, tá? Então, ela serve. Essa aqui é a peça número 7. Peça número 8, gente. Eu tenho esse colete aqui também. Esse colete aqui, ele já é mais estampadão, né? Ele tem um suplex muito bom esse aqui, gente. Muito bom, tem qualidade no tecido, tá? Ele é da marca Action Brasil. Eu acho que é isso, que é uma marca até boa. Ó, ele tá bem conservado. Tu pode usar tanto aberto, assim, quanto fechadinho, né? Esse aqui. Ele vai vestir, gente, até um tamanho 40, tá? Ele vai vestir um 90 de busto. Ele não é muito grande, tá? Ele tem um pouco de elastano, mas o legal dele é ficar soltinho assim, tá? Esse colete aqui, ele tá 15 reais, tá? 15 reais e ele tem um bolsinho também. Peça número 8, tá? Peça número 9. Mais uma blusinha. Olha que lindinha essa blusa, gente. Ela é uma blusa salmão, né? Um laranja. Ela tem 110 de busto, tá? Tá aqui na etiqueta. Eu já havia medido ela, ó. 110 de busto. Bem bonitinha também, gente, ó. Bem conservada. E ela tá 15 reais, tá? Peça número 9, tá? Linda, linda, linda essa blusinha. Ela vai vestir aí um tamanho 42, né? Bem bonita. Peça número 10. Temos essa amarelinha aqui. Uma peça muito boa também, ó. Essa amarelinha, ela é de voal, assim, né? Mais fresquinha. É uma regatinha. Atrás, ela tem esse rendado aqui. Que dá um diferencial pra peça, né? Tá? Ela tá bem conservada. Ela também tá 15 reais, tá, gente? Ó. Ela vai vestir um tamanho 40, tá, gente? Ela vai servir um tamanho 90 de busto. Essa peça aqui. Bem conservadinha. Próxima peça, gente, que eu tenho. Peça número 11. Caiu uma peça aqui, gente. Depois eu junto. Eu tenho essa blusa aqui de manguinha comprida. Tá? De manguinha comprida. Essa aqui, ela tá 10 reais, tá, gente? E ela é de uma marca até boa. Tamanho M na etiqueta. Ela vai vestir até um 42, tá, gente? Ela vai vestir até um 42. E ela é de uma malha bem boa, assim, tá? 10 reais apenas. Peça número 11, tá? Eu já vou juntar aqui. Pera aí. Peça número 12 agora, tá, gente? Vamos para a peça número 12. Essa blusinha aqui. Essa blusa. Olha que bonitinha, gente. Ela tem um tecido bem bom. Ela tem uns detalhes de bonequinha, assim, ó. Bem vintage, sabe? Ela é algodão, tá? Aí ela tem esse lacinho aqui. Ela tem esse detalhe em renda aqui atrás. Ela é assim, tá? Deixa eu mostrar de longe pra vocês verem. Tá vendo? Bem bonitinha. Ela é da marca... Vamos ver se eu vou saber falar. Chocomate. Chocomate. Tá escrito aqui, tá? Ela vai servir um tamanho P, tá, gente? Ela vai servir um tamanho 38. Apesar de ter 90 de busto, tá? Um 38, 40 no máximo aí. Um tamanho M pequeno, né? Não vai servir mais que M, tá? Bem bonitinha essa blusa. E ela tá 10 reais, tá, gente? 10 reais. Peça número 13. Mais uma blusa. Olha que linda essa regata, gente. Ela é uma cor rosa... Um rosa envelhecido, sabe? Bem bonitinha. Ela tem esse detalhe aqui. Que dá um diferencial pra peça, né? Olha que linda. Achei tão bonito esse detalhe, gente. E ela é da marca Urban, tá? Aqui tá tamanho G, gente. Mas ela não vai servir um G grande. Ela serve um G pequeno. Um 42, tá? Ela vai vestir um 42. Ela vai vestir sem de busto, mas na verdade ela veste um 42. Eu acho que G, 44. Ela vai ficar pequena, tá? Então, na frente ela é assim, tá? Essa regatinha tá 18 reais, tá, gente? Ela tá bem conservada. E ela é de algodão, tá? Olha que lindo esse detalhe. Não consegui arrumar esse tripé aqui, gente. Olha que bonito. Bem bonitinha, né? Esse detalhe aqui na frente, ó. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês verem, ó. Que lindo. Eu gosto de peças com detalhes assim, mais delicados, gente. Eu sempre vou atrás, sabe? Peça 14. Tenho essa azul. Linda também. Olha que linda essa peça azul. Bem diferente, assim, né? Diferente não, porque eu quero dizer a cor, né? Aqui ela tem um trançado, né? Deixa eu amarrar aqui. Não sei fazer laço. Olha que bonitinha essa manga, gente. Deixa mais arrumadinha, né? Ó. A marca dela... Ai, gente, eu odeio falar marca, porque eu nunca sei... Às vezes tem marca que eu não sei pronunciar e eu fico... É Secret... Growlou, coisa assim. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá? É essa marca aí, tá, gente? Tamanho P na etiqueta. Ela tem, gente, um busto 98, mas assim, ó. Ela é bata, né? Ela é pra ficar larguinha. Ela não é pra ficar juntando o teu corpo. Ela vai vestir um 42, tá, gente? Até porque essa abertura do braço não é tão grande pra um 44, pra um 46, tá? Ela vai servir um 42, tá? Essa blusa aqui, ela tá 20 reais, tá? Lindíssima, gente. Mega conservada, tá? É uma blusa pra te poder sair também. Minha cortina... Tô olhando aqui minha... Tem tanto vento, gente, que a minha cortina enrugou toda, que ela já saiu da porta. Essa aqui, tu pode sair com ela, botar uma calça jeans e ir pra qualquer lugar. Ela é uma blusa pra te sair, pra te passear. Não é blusa básica pra ficar em casa, né? Peça número 15. Essa aqui é muito bonita, essa blusa, gente. Eu gosto dessa blusa. Eu acho que vai deixar a pessoa bem arrumada também. Ela tem um tecido enrugadinho assim, tá? Ela é plus size. Essa blusa é muito bonita. Ela tem uma cor diferente, sabe? É um azul diferente, não sei. Eu acho bem bonito esse detalhe também de fivela. Dá todo um diferencial. Ó, ela vai vestir R$48,50, tá, gente? R$130,00 de busto. Ela vai servir aí até um tamanho R$50,00, R$52,00, tá? Aqui tá G na etiqueta, só que é bem maior, tá? Linda, linda, linda essa blusa. Essa aqui tá R$20,00, gente. Ela tá impecável, essa peça, tá? Com certeza, quem comprar vai amar, gente, porque ela tá impecável, tá? Não tem zero defeito, bem conservado o tecido dela. Peça número 16. Olha essa aqui, gente, que linda! Eu sempre procuro olhar quando eu tô mostrando pra vocês essas peças com estampas, porque às vezes a gente, na correria do garimpo, a gente não percebe nenhum detalhe, assim, de furo ou de descosturado. Então, quando eu tô mostrando, vocês podem prestar atenção, que eu tô sempre olhando, assim, né? Pra ter certeza do que eu vou falar, se tá com defeito ou não. Essa aqui, pelo que eu tô vendo, ela tá impecável, tá, gente? Tá impecável essa blusa. Olha que lindeza! Ela é uma bata, né? Essa aqui, ela vai servir R$48,00, tá, gente? Ela serve tamanho R$48,00. Eu não sei pronunciar a marca, gente, mas parece ser boa a marca dela, tá? Lindíssima essa blusa, ó. Tá? Com certeza essa blusa aqui é pra te sair também, gente. Ir pra uma festa, uma... É uma blusa, né? Sou mais arrumada. Lindíssima, gente. Lindíssima, lindíssima. Essa blusa aqui, ela tá R$28,00, tá? Cara, tá muito bom, porque uma peça plus size linda desse jeito, né? Maravilhosa, gente. Peça número 17. Eu tenho essa blusa de poá. Essa aqui, gente, ela serve de R$50,00 a R$54,00, tá? Ela é grande, tá? Ela é grande. Ela tem ombreira aqui, ó. Não coube no meu cabide, tá? A ombreira delas. Cabide é pequeno. Ó. Tá? Ela é de poá. Uma blusa muito boa também, gente. Tu pode abrir aqui, né? Ela tem essa opção também de tu abrir mais ela aqui. Ó. Bem bonitona. Dá pra usar como um vestidinho, gente. Por exemplo, assim, ó. Se tu tem 1,60m, tu pode usar como um vestido, tá? Amarra uma cintinha na cintura. Dá aquela marcação na cintura. E usa como um vestidinho, né? Pode jogar uma jaquetinha, jeans também por cima. Uma jaquetinha bem estilosa, um all-star. Até uma rasteirinha, né, gente? Ou usar só ele com 1,60m. Com 1,65m, ele vai ficar um vestido, tá? Então, dá super pra usar aí, bem despojado, né? E ele é nesse poazinho. Tá bem conservada, tá, gente? Essa aqui, ela tá R$25,00, tá, gente? Vai servir um tamanho pulsais. Peça 18. Eu tenho esse vestido aqui. Eu acho esse vestido lindíssimo, gente. Olha. Ele é assim. Com certeza ele veste um 46, tá? 116, 118 de busto, tá? Lindíssimo esse vestido. Ele tem um detalhe dele aqui, gente, que dá uma enriquecida no vestido. Que é esse... Esse... Não sei como é o nome, gente. Esse é... Crochê, né? Moda grande, tá aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Tá? Ele tem forro, gente. Tem forro no acabamento. Eu acho ele super bonito. Esse vestido tá só R$25,00, gente. Uma peça plus size, R$25,00. Ele vai vestir, com certeza, absoluta, um 46, tá? Vai vestir um corpo, 44, 46. Ó. Lindo, lindo, lindo esse vestido. Bem verão, né? Com essas cores, ó. Pode jogar uma rasteirinha. De qualquer uma dessas cores aqui, vai ficar bem bonito. Peça número 19. Temos um indiano aqui, gente. Olha esse indiano, tá? O indiano de ontem eu ainda tenho, tá, gente? Se alguém se interessar. Ó. Esse aqui ele vai vestir 42, tá? Tá G na etiqueta. Ele vai vestir um 42, né? Que é um G pequeno. Lindíssimo esse indiano, gente. Lindo, lindo, lindo. Tá? Ó. Ele é preto atrás, liso. E na frente ele tem esses bordados, tá? Lindíssimo. Uma peça bem bonita. Pra mim, com 1,65 ele fica no joelho, tá, gente? Com 1,65 ele fica no joelho. E ele tá R$25,00 esse vestido indiano, tá? Peça número 19. Peça número 20. Pera aí. É esse vestido aqui. Olha esse vestidinho. Ele é de malha, tá, gente? É o algodão. Aí ele é assim, ó. Deixa eu tirar esse cabide que eu consigo mostrar melhor pra vocês. Ele é ombro ao ombro, tá? Ih, meu celular caiu aqui. É que esse tripé não é o outro. É o mesmo que eu gravo, gente. Eu tenho dois tripé. E esse aqui, ele tá com problema, sabe? Mas eu não gosto de tá carregando um pra cima e um pra baixo. Então eu deixo um aqui e um lá na frente. Esse vestido aqui, gente, deixa eu ver. Ele é da marca Sofie, tamanho M. Ele é assim, ó. É bonito esse vestido. Nem tinha visto ele direito, ó. Aí ele vai ficar ombro ao ombro. Ele fica assim, tá? Olha que lindo. Só que assim, gente. Ele vai vestir um 38, tá? Ele vai vestir um tamanho pequeno porque a cinturinha dele aqui, ó. Ele tem elástico, mas ela não vai muito longe, né? Então ele vai servir um 38, 40, tá, gente? Gente, lindíssimo esse vestido. Ele tá 25 reais. Ele é de malha. Ele tem forro, ó. Então ele não é transparente. Ele vai ficar lindo. Porque daí tu coloca a manga. Pena que ficar botando roupa e maniquinha assim leva tempo, gente. Porque eu queria fazer um vídeo pra vocês. De repente uma hora eu faço. Mostrando na minha maniquinha as roupas, sabe? Uma hora eu vou caprichar num vídeo e vou mostrar pra vocês, tá? Ele vai ficar assim. Ombro a ombro, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele fica assim, esse vestido, tá? Fica bem bonito. Peça número 20, tá? Esse aqui é peça número 20. Ele vai servir, como eu falei, um 38, 40. Não veste mais que 40, tá, gente? Peça número 21. Eu tenho esse vestidinho. Olha que gracinha esse vestido. Bem soltinho. Tecido bom também. Tem forro no acabamento. Tá? Sempre falo pra você, gente, que roupas que tem forro, ela tem um valor mais elevado, né? Tudo que a gente vai comprar, principalmente blazer assim, né? Eu que gosto de comprar blazer, eu vejo essa diferença. Com forro e sem forro. Claro, que é um tecido a mais que vai na peça, né? Tem custo. Mas valoriza mais e deixa o acabamento mais bonito também, né? Vale a pena. Esse aqui, ele é da marca Zinco. Olha, eu vendi uma blusa ontem dessa marca Zinco, gente. Quem lembra? Uma blusinha listrada. Olha que fofo, gente. Aí ele tem aqui atrás esse detalhe tigrado, ó, em animal print, tá? É como se fosse uma composição. Como se tivesse com uma regatinha por dentro, né? Será que tá? Não. É grudado no vestido mesmo, gente. Ele é muito bonitinho, tá? Ele é assim. Atrás ele tem essa sobreposição, né? Ó. Pra mim, com 1,65m, gente, deixa eu dar uma ideia pra vocês. Ele fica no joelho, tá? Claro que tu vai enrugar um pouquinho ele. Ele fica a mínima coisa acima do joelho. Ele vai servir um 38, tá? Esse vestido. Ele vai vestir um tamanho P. E esse aqui, ele tá 25 também, tá, gente? Bem bonitinho. Tudo peça boa, gente. Roupa boa, tá? Roupa que tu pode, com certeza, sair com ela, né? Próxima peça, gente. É um vestido plus size, tá? Ele é bem conservado também. Eu diria até que esse vestido tá semi-novo, tá? A aparência dele é de um vestido novo. Só que assim, ó. Ele tem uma propaganda aqui, tá? Esse vestido aqui, ele é pra aquela pessoa que quer usar, não se importa ou pode tirar. Colar alguma coisa aqui em cima, tá, gente? Na verdade, tá escrito o nome de uma imobiliária, né? Mas tu pode colocar uma outra coisinha aqui. Ou pintar, escurecer, pra deixar mais discreto, né? Não sei, gente, né? Só que eu tô mostrando ele porque ele é plus size, ele é um tubinho. Ele tem forro. Deixa eu ver se ele tem forro aqui, gente. Ele tem forro por dentro, tá? Ele não é fino, ele é um vestido de qualidade. Zíper. Temos zíper aqui na lateral, tá? Pra ajudar, né? Vestir, ó. Ele tem um zíper que vai até... Deixa eu ver aqui, gente. Ó. Ele tem um zíper invisível que vai até aqui, tá? Esse vestido, ele veste um 48,50. Ele veste um tamanho plus size. E esse vestido, ele tá 25, tá, gente? 25, mas ele tá semi-novo, tá? Peça número 22, esse aqui. Peça número 23. Será que eu não pulei, gente? Depois eu vou ver aqui. Deixa eu só conferir aqui minhas peças, gente. Esse aqui, gente, ele é a peça número 22, tá? Peça 22, esse vestido. Esse aqui é a peça 22, né? Então, o anterior era a peça 21. Esse vestido é lindíssimo, gente. Olha, todo nesse floral. Cores azul com verde. Maravilhoso, gente. Acho tão lindo essa estampa. Ele tem um detalhe aqui na frente, ó. Tá vendo? Muito bonita essa estampa, gente. Olha, bem verão, né? Ele vai servir um 42, ele vai servir 100 de busto. Ele veste um tamanho 42, tá? Ele tá bem conservado. Esse aqui, ele não tem forro, só que é bem grossinho o tecido. Lindo, lindo, lindo esse vestido, tá, gente? Ele tá 23 reais, tá, gente? Bem conservado. Bem conservado. Vamos para a peça número 23 agora. Agora, eu tenho esse vestidinho aqui, ó, tá? Esse vestidinho. Esse aqui, gente, tem um porém. Tem que fazer o acabamento da manga, tá? Eu acho que cortaram a manga dele e não fizeram a finalização, que é o acabamento, né? Passar a costura. Mas isso é só um detalhe que não tira o uso do vestido. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui, né, gente? Como eu falei pra vocês, essas peças florais, a gente tem que olhar muito bem as estampas, principalmente porque pode se camuflar um defeito ali e a gente vender e não visualizar, tá? Ó, é um vestidinho assim, floral. Embaixo tá ok. Tá? Ele tem esses detalhes assim, uma pedraria, né? Bem bonito. Ele é tamanho M, tá, gente? Ele vai servir até um tamanho 40. Ele vai servir do 38 ao 40, tá? Ele não serve mais que 40, tá, gente? 42 vai ficar apertado, 44 vai ficar apertado. Então, ele serve até um tamanho 40, tá? Um tamanho M, tá? Esse vestido aqui. E ele tá 18 reais, tá? Próxima peça, peça 24 agora, é esse vestido lavanda, que dizem que é a cor do verão, né? Ele tem, gente, esses negócios aqui, na verdade, ele tem uma cordinha. Eu não sei onde é que tá essa corda, é parecida com essa aqui, ó. Dá pra diminuir essa aqui e jogar lá pra frente, né? Porque não é muito que tu vai amarrar, é bem pouquinho, ó. São três passadas só. Então, essa corda aqui, ela é grande o suficiente pra te utilizar na frente. Eu acho que vai ficar super lindo. Na verdade, ele vai ficar igual atrás, né, gente? Né? Esse mesmo detalhe das... Barulho? Você já viram que eu sou toda espiada, gente? Ó. Bem bonito. Peraí, gente, eu já volto. Eu fui ver lá, gente. Por que que tava dando barulhinho? Por causa do vento, né? Amanhã vamos ter chuva aqui no sul, meu povo. Amanhã, quinta-feira, vai chover no sul. Hoje é dia vinte e seis do dez, tá, gente? Vinte e seis do dez. Então, esse vestido lavanda, maravilhoso, tá? Ele é lindo, gente, esse vestido. Ele tem uns botões assim, ó. Tá? Só tá amassadinho. Ele é algodão, tá, gente? Ele é algodão. Ele vai servir um tamanho M, tá? Ele vai servir até um tamanho quarenta. Noventa de busto, tá? Ele não serve mais que isso, tá, gente? Ele é uma peça que só serve até um tamanho quarenta, tá? Esse vestido tá impecável, gente, tá? E ele tá vinte e cinco reais. Lindo essa cor lavanda, gente. Pessoalmente, ele é mais bonito esse vestido, gente. E a última peça. Cadê a última peça? Foi esse aqui. Foi esse aqui a última peça. Será, gente? Meu Deus do céu. Então, gente, esse vestido lavanda, ele foi a última peça, tá? Vinte e cinco peças aí. No decorrer dos vídeos, eu vou trazendo mais peças pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Querendo comprar essas lindezas. Bem conservadinha, tá, gente? Roupas boas, de qualidade, tá? Não é porque aqui é um brechó simples, gente. Que a gente só vende roupas usadas, usadinhas. Não. Eu tô sempre atrás de peças boas, gente, tá? Graças a Deus eu tenho um feedback muito bacana. Da maioria das pessoas que compram, né? Gostam das peças. Chega direitinho. O que tem defeito, eu mostro, tá, gente? Isso é uma regra que eu adquiri pra mim com o tempo, né? Essa honestidade, eu acho que é muito legal. Porque tu vende o defeito pra quem quer comprar, tá? Pra quem quer comprar. Tu dá a opção pra pessoa se ela quer ou não, tá? O portão do meu vizinho faz um barulhão quando abre, gente. Então, é isso, meu povo, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Torçam pra não chover aqui no Sul, gente.